Boas pessoal, o Frago Líder daqui, estamos com o ZPR dos Briefs de After Dead, que já se encontram apurados para a próxima fase. ZPR, o que achaste da prestação da tua equipa até ao momento, durante esta fase? Foi boa, falávamos um bocado no jogo dos Galácticos, mas nós já vínhamos com ideias de conseguir passar o grupo, acho que toda a gente pensava que os EGN iam ser os mais difíceis, conseguimos logo metê-los de parte, ganhar. O pessoal depois foi com um bocado de excesso de confiança para o segundo jogo. Nós mesmo, enquanto estávamos a jogar contra os Galácticos, sabíamos o que estávamos a fazer de errado, mas continuámos a fazê-lo. Também nunca tivemos economia para pegar na ADL, por exemplo, nunca tivemos muito spam, tínhamos sempre uma smoke, uma flash e o ADL deles fez o que quis de nós, basicamente. Agora, o jogo é em treino, não conhecia os miúdos, mas correu bem, jogámos com experiência, com calmos e não sei o que, tudo bem. E em relação ao grupo B, já vimos que temos grandes equipas, provavelmente uma final antecipada, o que é que tens a achar desse grupo? Eu tive a ver uns jogos dos Kikos, os últimos que eles fizeram, não estou muito impressionado, mas... Mesmo os Alliantic também estão sem os Alliantic, mas eu acho que passam Alliantic em segundo e os Sharks em primeiro, sim. Eu acho que não vai haver grande história no ZGN contra Alliantic, depende do mapa, mas sem os Alliantic acho que vai tender mais para os brasileiros. E, Aníbal, previsões para o teu futuro? Estás numa mix, não estás atualmente sem equipa, tens alguma ideia do que se avizinha ou ainda estás um bocado em Cornavamba? Pá, esta mix, nós nunca jogámos juntos. Já jogámos para aqui, tínhamos jogado com o default no qualificador, também nunca tínhamos jogado juntos aí. Pá, o default não pôde vir, pegámos o riso, nunca jogámos mesmo os cinco juntos. Em termos do futuro, agora estou focado na escola, só faço stream quando posso, é o meu horário. Às vezes não quero estar a... já meti muitos anos de parte de escola para continuar o jogo e acho que vou continuar com a stream. Se aparecer uma proposta monetariamente que valha a pena, estar a despender tempo da escola, logo vejo, sim. Então, aqui fica uma pequena entrevista, Frago Líder, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.